Você é do tipo de pessoa que faz exercício de manhã, de tarde ou de noite? Ou você é do tipo de pessoa que nem sequer faz exercício? É só o levantamento do copinho ou o levantamento do garfo? Seja como for, esse vídeo de hoje é pra você, meu amor. Bora lá! Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos a este canal. Este é o Livros em Prática. Eu me chamo Elidia e é um prazer imenso ter você aqui. Hoje nós falaremos do quarto salvador de vidas, que é exercícios. Todo mundo sabe da importância de se praticar algum exercício. De se mexer o corpo. Mas quais são as vantagens de praticar o exercício de manhã? Antes de você fazer, antes de você ir trabalhar ou você estudar? Primeiro que ele ativa seu organismo. Ele te dá uma clareza maior, te dá uma concentração maior. Ai, mas Lidia, exercitar de manhã, eu sou uma pessoa matinal, eu não tenho uma hora. Não, 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 não. Calma, não dê desculpas. A questão é o seguinte. Você pode procurar na internet, que hoje tem várias opções, do que você pode fazer de 5 a 10 minutos. Você pode procurar um exercício aí pro bumbum ficar duro, um exercício pro peitoral ficar definido, abdômen trincado. Você pode fazer uma aula de jogo, uma aula de dança. São tantas as opções que hoje tem e são gratuitas, que não tem porquê você não praticar um exercício. Então, bora lá. A tarefa de hoje é o seguinte, de hoje ou de amanhã, não sei que hora você vai assistir esse vídeo. É o seguinte, procure um tipo de exercício que você deseja fazer e tente fazer. Tente não, faça ele por no mínimo 5 minutos. 5 minutos. Faça, e aí você vai fazer o seguinte, você vai fazer, não sei se vocês conhecem a corrente. Você vai pegar um calendário e pra cada dia que você fizer, você vai dar um X. E aí você vai fazer um após o outro. Tente não quebrar a corrente, tá bom? Ou seja, comece com 5 minutos, e aí você vai se acostumar, ou passa pra um outro vídeo, ou faça mais tempo. Bora lá mexer o corpite, gente? Beijo, gente. Até o próximo vídeo. E se você gostou desse vídeo, pelo amor de Deus, meu amigo, o que você fez se ainda não curtiu, se não comentou, se não compartilhou com os outros, deixa de ser egoísta e compartilha esse vídeo com os outros. Tá bom, gente? Beijo. Tchau. Tchau.